Fala pessoal, estou aqui no próximo episódio e vamos terminar de destruir aqui esses... Tupela, vai! Vem assim... Maria... É a história! Eita, corre! O cara apontou essa bagaça... Corre, Maze! Pá, pá! O negócio aqui é... Cai bomba por todo lado, velho! Vamos lá, vamos lá, a gente tem que arregaçar... Pá, pá! 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 Pá, pá! 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 Tem que ir lá, voltar... Que a parada fica sinistra viu... O negócio aqui é ao vivo... O negócio de... Cortes e mais cortes pra sair... Estupelo logo. Vai. Vai. Olha o tanque aí. Vamos correr para longe. Para melhorar. Agora vamos lá. Vai. Isso. Tem um ali outro helicóptero aqui Vamos, vamos lá Vamos sair daqui? Vamos sair daqui, Maysurf Porra, Maysurf Caraca, da hora que eu ia desmontar, velho A gente acaba ficando meio que... Pelo menos... Olha pra ver, os caras estão meio picando-lhe fogo Aerocontrole Vai apagar... Vamos tentar passar aqui O que é que eu estou fazendo, mano, granada ali, velho? Corre, Maysurf Cobre aí Rapaz, eu não estou acreditando não, velho A quantidade de vezes que eu já morri aqui Nessa bagaça Não estou acreditando não Fala, eu tenho um VTR roja! Pronto. Ave Maria. Vê se eu acho aqui uma arma, uma coisa. Não tem nada aqui, velho. Brincadeira. Porra, tô tomando-lhe, picando-lhe fogo aqui? Não tem nada aqui. Vamos, Ryder! Corra, Merser. Ai, tá aqui em fim, velho. É difícil, velho. Corre, corre, corre! Corre! Cadê? Vá! Galera! Cheguei, velho. O teu velho foi um filho difícil de puta. Liste, você teve... Duzentas bilhões de vezes Consegui Não, o Mason disse que não tinha visto esses números Mas, eu não sei Não estou tão seguro Mas, o Mason Isso ainda não está terminado Meu Deus Minha nossa Os russos querem nos dar um último display de nossa força Vamos dar um último display de coragem Você está com mim? Minha nossa Caraca, velho Morri Não consegui empurrar o cavalo Em cima de mim Caraca, velho Estão morrendo Isso ainda não está terminado Olha isso Oh meu Deus Os russos querem nos dar um último display de força Vamos dar um último display de coragem Você está com mim? Nada Vamos Negócio de historinha A gente é foda Oh meu Deus Errou Cristo Cai em cima da minha perna Ah, não estou conseguindo Eu vou conseguir Fala galera Consegui Me sair daquela parte Maldita É Dá a entender ali Que Que tem que ficar apertando Mas não tem que ficar apertando Maldito Bota na Bota a bomba na boca dele Pronto Ok É Aquela parte ali Dá a entender que Vai matar ele Isso Dá a entender que tem que ficar apertando os botões Mas não é Já fica aí a dica pra vocês Tem que segurar os dois botões do mouse Simplesmente isso Segurar os botões do mouse Aí ele Exerce a função Ele faz Sair de bar do cavalo O que seja Então Encerra por aqui esse vídeo Até o próximo vídeo E Fui E Tchau, tchau.